E eu vou além, cara, eu acho o contrário, aliás, de quem falou isso de vocês, eu acho que o comprometimento de vocês com o público é tão fiel que vocês não estão escondendo nada. Isso que eu ia falar, é, que não precisou esconder, né? Mano, é isso, cara, entendeu? E o menino, eu não vi o corte, faço até um react depois, cara, ele tem totalmente o direito dele de achar o que ele quiser, mano. Eu também acho, de achar o que ele quiser. E até ser ofensivo e escroto também é um direito do cara. E você tem a possibilidade de pegar aquilo, porque o cara não conhece ninguém que ele tá falando aqui, ele não falou nome de ninguém. Não. Não é pra você, ele não te conhece, mano. Entendeu? Acabou. Mas você tá se incomodando, vai se cuidar, vai emagrecer, vai treinar, vai num endócrino. Cara, levanta. Foda. Levanta, levanta. Entendeu, mano? É isso, que é o que eu falo sempre do meu cabelo, se me incomodasse, colocaria cabelo. Você conta, conta a mulher, eu já não vi falar assim, ah, o homem, ele é lindo, educado, não sei o que. Mas ele é careca. Nota 10, fala assim, mas ele é calvo, ah, então é zero. Ai, eu sou calvo também. O calvo, eu sempre pensei que era só o cara que tinha entradinha aqui, assim. Eu também, velho. Eu sou carecão, irmão, é isso mesmo, entendeu, velho? Ah, posso falar pra você, posso falar a teoria do careca, bebezinho da Tempo? Lógico. Irmão, o programa é seu, velho. Você vai raspar o cabelo amanhã, meu amigo, é o seguinte, mano. Toda mulher tem o instinto materno, toda mulher tem o instinto materno. E geralmente o nenê nasce como? Como? Careca, careca. Careca. Então ela olha pra mim e ela já vê um bebezão grande. É estranho, mas ela não entende, mano. Aí ela quer cuidar, ela quer pra mamar, ela quer, ela quer, ela quer. E toda mulher raiz, cara, gosta do quê? De piroca. E a piroca é o quê? Careca. Então ela quer, mano. O bagulho é estranho, mas ela quer, mano. Podem raspar seu cabelo, mano. Raspa. Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade. Eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto.